Oi e fala pessoal aqui eu tô aqui no início desse vídeo para dizer para você que quer aprender a fazer análise gráfica e utilizar a minha estratégia da forma que eu utilizo que eu acabei de abrir um grupo 100% gratuito aqui no telegram link desse grupo tá aqui embaixo descrição é só clicar para fazer parte aonde eu vou postar um total de quatro aulas ensinando para você como eu ele enxergo o gráfico enxergo os pontos certo para comprar e pontos certos para cair fora de uma operação se você quer aprender a fazer análise gráfica utilizando a minha estratégia o link do grupo tá aqui embaixo descrição é só clicar e fazer parte e mais uma coisa importante a dizer é que esse conteúdo ele só vai estar disponível para quem estiver no grupo então se você não tiver lá você não vai ter acesso a essas aulas tá bom link na descrição entra aí e bora para cima bora aprender fazer análise gráfica do jeito certo é nível aqui pessoal bora para o vídeo de hoje vamos lá é eu tenho que fazer análise da xrp que eu queria fazer agora e depois vou pedir que o chat coloque aí que vocês coloquem no chat mais tokens para fazer análise tá bom ok xrp eu eu tinha uma compra de xrp alguma região por aqui não me lembro mais onde foi deixa ver aqui provavelmente fechei então o que a gente poderia ficar de olho em xrp por agora eu tô de olho em xrp buscar 78 semanal tá bom pessoal o 78 semanal ele tá a 0.70 a gente tem essa Fibonacci invertida aqui ó dessa máxima pressa mínima que ela confirma também a região de 070 mais ou menos tá exercendo 059 então basicamente essa aqui seria a minha região de interesse por agora perdão não essa região toda mas essa aqui seria a minha é o fim de nós tem certo então a partir de lp era isso que eu que é isso que eu fico à espera e a gente já tem agora também uma Fibotrick que vai confirmar onde também a região confirmou muito bem essa região 127 eu tá bem nessa região também no ponto um né tá lindo para cacete tá muito lindo isso daqui tá bom pessoal dizer para vocês que quem quer criar conta em corretora que não tem que não tem muita taxa e tudo mais o link não quer que está aqui embaixo a descrição tá bom você não paga taxa de depósito não paga taxa no chato no saque perdão e o link e a comissão que você paga por trade é muito baixa tá bom é 0.02 se não me engano eu falei no início mas é nem essa tá que se não me engano é isso tá bom então para xgrp basicamente é isso aqui que eu teria em mente até o momento até o momento é isso aqui que eu teria em mente tá bom para xgrp eu acompanharia o preço eu consigo ver claramente isso daqui como ele que deixe e tá muito parecido com ativos e xgrp o que não tem ultimamente é que eu me tá acompanhando muito Bitcoin tá pessoal xgrp tá acompanhando muito Bitcoin tá acompanhando mesmo você para para ver o gráfico do Bitcoin para para jogar xgrp é uma coisa muito 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 parecida mesmo muito parecida então essa região aqui é bem interessante ele tem a venda lá de baixo né de gráfico de diário né ele tem a venda de baixo e nesse ele tem aqui tá cortando o candle em vou ter que até ajuste ela aqui tá cortando que ele não pode cortar aqui ok aí sim a gente tem algo muito interessante essa ideia o que eu tenho em mente 0.70 0.50 e pouco uma região interessante e a gente teria que acompanhar o preço né o que dá satisfeira por exemplo que deixa eu investir nesse ativo chato você já deve saber que eu vou falar né em que ponto eu vou tocar xgrp é é um projeto tão lindo tão lindo que tem futuro tá bom a gente não gosta de que tomou as que são centralizadas as mais o propósito de existir xgrp no futuro próximo ele é muito muito bom muito escalável sustentável um custo baixo transação super rápida né Olha só inclusive tudo está aqui tá bom faz escalei no no costo é sustentável né ou seja rápido escalável baixo custo e sustentável tá bom eu não sei porque ele não sei por que por exemplo que sim pessoa vai aceitar pagamentos como dos e com e não aceita com xgrp que é muito mais rápido muito mais rápido né é uma coisa e por exemplo eu posso dizer para vocês que no futuro muito provavelmente a gente vai a gente vai vir no xgrp que não estou não já já é utilizado xgrp já tem parceira com vários bancos mas quando entrou aquela questão toda lembra de processo lembra do processo que teve lá com o que teve não que ainda tá orando né pessoal dizer que só para vocês o meu Instagram quem puder aquela força tô querendo chegar 3 mil seguidores eu quero bater 3 mil seguidores durante essa Live tá bom tá aí o link tá bom tem o link da descrição e tá aí o Enem é de nome primeiro quero bater 3 mil seguidores lá primeiro daquela força eu agradeço então a gente tem vários bancos que tem parcerias com xgrp mas quando a gente para para pensar aqui os os seus efe hoje estão com tanta treta né com tanta treta por trás eu fico meio a mano não sei se eu coloco minha grana aqui não tá bom não sei se coloco não não sei se coloco vai que ele a bosta de novo né vai que a qualquer momento é uma notícia ruim no projeto e no processo perdão e o preço ele despenca novamente isso é chato eu não gosto eu não quero ter isso isso meio que ficar bom parece que tem alguém cochichado isso no meu filho a todo momento quando eu penso em investir nisso daqui entendeu não não é algo que que não é o que que não é palpável é possível a qualquer momento uma uma notícia nem ruim uma notícia menos favorável que nem vai evitar o processo em si sair e pronto fudeu tudo preço despenca isso é ruim o projeto mas apesar de tudo isso que eu tenho em mente para gerir agora é zero entre 0.70 0.50 são regiões para mim interessante né 0.59 mais ou menos é a região de interesse que acham o nosso ministro nessa região interesse que eu vou ficar de olho se o preço de novo a topo aí sim eu penso em uma nova região né se o preço depois desse movimento que tá fazendo aqui né basicamente ele renova a topo aí sim eu já penso em uma outra região para compra né no poder que eu posso pensar em alguma outra região para compra utilizando mesmo na arte né mas por agora é tudo isso é isso que afirmou me lixo eu posso ver que o mercado aqui ele já quebrou estrutura quebrou de novo para topo mas tá passeando muito em cima se ele já tivesse renovado talvez acreditasse que ele poderia continuar alta mas tá passando muito aqui pode 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 de fato renova fundo ainda vemos que essa região aqui embaixo tá bom então é para assistir ele p é isso eu de fato tem que conversar aqui para vocês que eu não tenho acompanhando tá não venho acompanhando tanto é o caso xgp com 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 a sé que não acompanha muito isso tá bom eu não consigo ver aqui se tem um blog para ver se eles punham aqui o neve blog mas não sei se é de fato isso é não que eu não venho acompanhando tanto isso então não sei não consigo atualizar para vocês que teve alguma algum update no processo não consigo dizer isso para vocês xgp seque chega aqui notícias apesar do processo da série que venda de xgp sobem quase 100% no primeiro provavelmente trimestre semestre sei lá semestre não né a gente tá no mês 5 ainda então trimestre sem que ataca a principal defesa da ripple com moção tá isso tá vendo esse tipo de coisa que é ruim a seca tava com sua pronto preço vai falar mais de novo a ripple consegue no preço sobre seque não sei que preço né eu não quero esse tipo de interferência e nas minhas análises eu quero do que não tem problema com a lei principalmente isso não quero problema com consegue com os estados unidos não quero não quero isso vamos lá gg deixa ver aqui gaysson almeida a analisa a chiba o que que eu vou fazer aqui acho que isso resolve né é resolver o que eu tô tentando mostrar para vocês com isso é que eu acabei de fazer uma análise da chiba no início da Live tá bom quem não viu corre a live ver aí eu fiz a análise da chiba já fiz a análise da chiba depois eu fiz análise da tios também fiz a análise da gostou que você que chegou agora mas vale perguntar o que sair já fazendo espalhão chato enfim então para xrp enfim eu vou continuar aqui xrp é isso que eu tenho em mente tá bom pessoal não tudo aqui de preço para essa região aqui para mim é bem interessante para pensar em compra aqui tá indo aqui tá indo você já ficou de fora nem vale a pena comprar mais isso já foi fora não vale mais comprar aqui tá aqui tá indo é eu tô que eu achei que foi também uma bosta também igual a chiba outra bosta igual a luz de com não tem por que comprar isso se você comprar o risco é teu enfim você faz que você quiser com seu dinheiro no fim das contas vamos lá no giro outra bosta também é que tô querendo fazer análise agora pessoal por favor coloca aí no chat que a gente vai que eu vou tentar né fazer análise aqui para vocês nem ler o meu superchat que superchat cara eu não vi nem superchat aqui não eu não vi eu não vi superchat teve superchat eu não vi não não teve nem superchat aqui perdão eu não vi cara bugou aqui eu posso eu posso tentar eu posso até sei lá eu posso dizer que você pode dizer que eu tô sendo injusto mas simplesmente eu não recebi nenhuma notificação de superchat mas contou aqui sim de fato contou aqui é 32 centavos de euro de superchato mas eu não não apareceu para mim e envia aí o teu superchato em forma de mensagem que eu vou ver aí eu faço de novo tá eu faço tem alguém que viu superchat de fato sim e não contou aqui tá bom o que o pessoal tá pedindo muito o ibix pelo que eu tô vendo né eu só tá pedindo eu tô vendo muito o ibix muito o ibix mesmo muito o ibix e que mais ilum dot ftm o in o YouTube de vez em quando ele buga o último de vez em quando o Google com superchat mas envia envia aí que eu vejo tudo no chato você não enviou até agora então eu acho que eu vou fazer análise de que vou fazer análise da o ibix que vocês estão pedindo e vamos depois da o ibix ver o que a gente vai ver ICX o ibix dot ICX pode ser pessoal pode ser o ibix dot ICX cara eu juro para você que o YouTube aqui ele não contou o superchat simplesmente não apareceu para mim simplesmente tá bom simplesmente não apareceu superchat nenhum e olha BTT também tem pessoal pedindo tá bom eu vou até anotar aqui o ibix dot ICX btt ok analisa o token ATM vai subir muito até domingo o time está para ser campeão da liga vamos ver vou anotar aqui primeiro o imix agora que a gente precisa de mais ferrográfico ela não funciona deixa eu pegar aqui uma aqui ó o ibix dot BTT ICX ATM atleta de Madrid né eu tô vendo até prima de então a gente vai falar que estou aqui essa agora tá bom o pessoal não tá deixando muito lá que aí não só não tá deixando lá que aí muito não vai deixar o like aí na live pessoal deixa o like aí para dar aquela força né motivar muito motivar a fazer mais likes aí com vocês que eu dificilmente faço live dificilmente não faço mas com muito pouca frequência porque eu tenho outras coisas para fazer tem que operar é chato né E aí